Pois é, Alessandro, na realidade o governador de Minas, Romeu Zima, ele já está aqui na nossa região desde a última quarta-feira. Ele desembarcou na cidade de Araçuaí, onde participou de uma série de encontros com comerciantes, profissionais da educação, e lá na oportunidade ele anunciou mais de um bilhão de reais em investimentos. Na quinta-feira, no caso ontem, ele participou de algumas ações na cidade de Itinga, também no Vale Jequitinhonha. E hoje cedo, na realidade nós temos uma informação que ele chegou ontem à noite aqui em Teoflotone, pernoitou na nossa cidade, e hoje cedo, agora pela manhã, ele participou de diversas ações na vizinha cidade de Ladainha, onde inclusive foi entregue, vai entregar títulos de regularização fundiária e participar de encontros com educadores. A grande expectativa acontece a partir das 14 horas aqui em Teoflotone, onde haverá um evento aberto ao público, com todas as restrições necessárias, onde ele vai conversar com a imprensa sobre a retomada das obras do hospital regional. Ele vai anunciar estes investimentos, que na realidade são recursos que vieram da Vale após aquele acordo, em virtude do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, às duas horas da tarde, nós estaremos lá nas futuras instalações do hospital regional para conversar com o governador Zema, Alessandro.